Vamos saber então a previsão do tempo para amanhã. A frente fria continua avançando pela costa do sudeste e deve provocar instabilidades agora entre Minas e o Espírito Santo. Pode ter mais chuva amanhã em Belo Horizonte. Em Vitória, terça-feira com pancadas de chuva e máxima de 27 graus. Na quarta, o tempo volta a ficar firme. No Rio de Janeiro, muito sol e calor nos próximos dias. A temperatura chega aos 30 graus. Em São Paulo, o sol volta a predominar. Esquenta mais. Chega aos 29 graus na quarta. E somente na quinta é que pode ter chuva no final da tarde. E a terça-feira vai ser marcada por pancadas de chuva na parte da tarde em grande parte do Brasil. Tempo seco somente entre São Paulo e áreas do sul. E na maior parte do nordeste, onde o sol brilha forte e faz calor. Máxima de 32 graus em Fortaleza e 36 em Manaus. Em Porto Alegre, o dia começa com friozinho, mínima de 15 graus. E depois o sol esquenta, chegando aos 28 graus. E tem alerta da Marinha. Atenção para o mar agitado nos próximos dias entre o litoral do sul e do sudeste do Brasil.